E aí galera beleza deixando limo na área chegando aí com um unboxing zinha aí faz tempo que eu não faço um box aqui no canal Belezinha tomando um guaranazinho aqui de boa colocar de lado Então galera unbox aqui ó webcam Logitech C270 Ganhei do meu amigo aí o Vitor B7 que vocês já conhecem no canal Apareceu nos vídeos aí com a gente participa lá do Gamer2Gamer aí Então o velho conhecido de vocês eu ia comprar ela e ele acabou me presenteando aí Deu essa webcam pra mim de presente Valeu Vitor B7, dedo botini E ela é bem bacana aí ela grava em HD 720p E ó aqui ó T3200 de garantia e tal da Logitech É bem bacana, deixa eu mostrar aqui a frente aqui pra vocês poderem ler Aí e tal Um ladinho aqui Caixinha bem bacana, bem bonitinha Bem bacana aqui também, tem várias informações E tal Essa webcam aqui ela tem outros modelos né da Logitech Essa daqui é o modelo mais simples C270 É que já é ótimo, grava em 720p Qualidade muito boa e ela tem um áudio bom também E depois a gente tem o modelo C310 e C525 Aí já filme em Full HD e tal Mais carinha também Não tem a necessidade de ter isso E é isso aí Vou fazer um unboxing aqui pra vocês Unbox pra nós E vou ler aqui ó as especificações dela Depois eu vou até deixar na descrição do vídeo aí pra vocês conferirem Lá tem vídeo chamada HD 720p Tecnologia Logitech Fluid Crystal Tem fotos até 3 megapixels Microfone embutido com redutor de ruídos USB 2.0 de alta velocidade e tal E é isso aí Tem outras coisas bem com softwares aqui Eu vou fazer um unboxing vocês vão ver Não vou falar muito não pra não ficar muito grande o vídeo Então é isso aqui ó Abri na caixinha Bonitinha Já tirei aqui os plastiquinhos né Vou abrir aqui pra vocês Abri na caixinha Abri na caixinha Abri na caixinha Abri na caixinha Vou tirar aqui bonitinha Uou Espero que não caia nada hein Vamos lá Unbox pra nós Aqui ó Vem um Caraca Já tô ferrando a caixa aqui Mas beleza Mas beleza Vem um Manuais Aqui A favor lê E tal Aqui provavelmente tá um manual Deve tá um CD de software aqui também Não vou abrir isso aqui Vou mostrar a câmera Que é o que interessa Tá aqui bonitinha A caixa de trás aqui Então vamos tirar junto Vou desencaixar aqui o cabo Vou encaixar aqui pra vocês Sai bichinho Ae Provo zero Acho que ela vem bem presinha Bacana a embalagem Eita Tirar e tal Tomar cuidado pra não estragar né Um box pra nós Cadei agora pra não que eu tiro isso Ah tá Tirar aqui pela frente Complicadinha passar esse negócio Eee Tireee Unboxing Isso aí Aqui ó Logitech Bem pequenininha Nem parece que filme 720p Parece uma câmera meio tipo VGA Do lado e tal Ela dá tipo uma armaçãozinha aqui Pra ela ficar em pé Pra você colocar no Notebook e tal Tá bem bacana Bem bonitinha Aqui o cabinho USB Recomendável ser Você ter a porta USB 2.0 né Provavelmente todo mundo aí tem isso Então Não tenho que se preocupar O Windows ela aceita Windows 7, 8 XP também Se não me engano Deixa eu ver XP também Tem aqui que falar na especificação Windows 10 Windows 7 32 64 bits Ou Windows 8 Não tá falando que Windows XP Mas acredito que pegue sim No Windows XP né O que que não pega no Windows XP? Essa aqui Bonitinha Logitech C270 Filme 720p E tal Exito do sistema aí Também não exige muito Do seu sistema Tá a caixinha aqui Bacana Aqui A armaçãozinha que vem É isso aí Galera Unboxezinha aí Logitech C270 Obrigado aí Vocês que acompanharam o vídeo Dê um like aí Se quiser favoritar aí também Pra ajudar na divulgação É isso galera Obrigado E agora vai melhorar a qualidade né Do Hangout Lá quando eu faço Provavelmente eu vou usar Pra fazer as live stream E pra gravar unboxing também Vai ficar mais prático né Até porque ela tem Microfone embutido Então é bem bacana E eu vi que a qualidade É show de bola Beleza galera Valeu Chegmo ficando por aqui Fui!